Então, veja ali, eu vou perguntar para você, feche os olhos e pense naquilo que você quer. O que você quer? Uma coisa, qualquer uma que vem à cabeça. O que você quer? E agora projete isso na tela mental, porém, como se já fosse realidade. Se isso já tivesse acontecido, se isso já tivesse realizado, qual a imagem que representa que aquilo que você quer já aconteceu, já é real. Isso. Tira uma foto para ter certeza que essa é a foto, essa é a tela. Tira uma foto e ouça o barulho da foto. E agora pergunte para você, o que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo? Qual a sensação, qual é o sentimento de ver o sonho realizado? De sentir tudo isso acontecendo, de ter certeza que isso é real? Quais são os comportamentos, as ações que a partir desse momento você precisa fazer para sustentar a realização desses sonhos, para realizar esse sonho? Qual é a ação? Qual é o comportamento? O que você precisa fazer para que isso se torne realidade? Para que você possa viver isso aqui e agora? E diante desse sonho realizado, diante das ações que você teve, de que forma com que isso vai impactar e beneficiar as pessoas que estão ao teu redor? As pessoas que te amam? Veja você com o teu sonho realizado. E quem são as pessoas que estão te aplaudindo? Quem são as pessoas que fazem parte desse sonho? Quem são as pessoas que fazem parte disso tudo? Que estão junto com você? Que serão impactadas por uma versão de você melhor? Por uma versão mais feliz e realizada? Veja as pessoas falando com você. Veja todas as pessoas, família, amigos, colegas, de forma com que eles contribuem para a tua felicidade de ter o teu sonho realizado. E agora veja qual é a imagem que você tem de você. Veja qual é a imagem interior de você como essência, como verdade, como você está hoje. Olha para o futuro novamente e veja aquilo que você quer se tornar, aquilo que você quer conquistar. Aquele é teu eu do futuro. E volta para o agora. Volta para o teu eu atual. Quem é você? Veja como você respira. Veja como você se comporta. Veja qual é o teu comportamento nato. O teu comportamento predominante. É angústia? É preocupação? É medo? É descrédito? É confiança? Se você pudesse imitar um gesto, um comportamento repetido durante o dia, que você pudesse se enxergar fora de você como um holograma 2D, você estaria sentado aonde? De pé, deitado. Com a mão aonde? Na cabeça, trabalhando. Com a imagem que se você pudesse desenhar você na tua naturalidade. na essência que você passa a maior parte do tempo. O comportamento, a atitude, o local, como, fazendo o quê? Como que você está sentindo a maior parte do tempo? Em que local da casa ou do trabalho você está? Qual é o comportamento que predomina em você? Se você puder imitar esse gesto, imita. Como se você estivesse nessa posição e nessa situação agora. Ok? Agora olha para o futuro e veja aquilo que você quer se tornar. Como se fosse realidade agora. Veja aquilo que você quer se tornar, como se fosse realidade, agora. E veja qual a diferença. O que separa o teu eu atual do teu eu do futuro? O que é necessário fazer para que tudo isso possa se realizar? O que mais você pode fazer, que depende de você, para você se aproximar desse sonho? Ok. Pode voltar. Fechou? Me contam aí. Como foi tua representação interior?